Fala pra mim outra moeda que surpreende a gente todo dia, galera. Não tem, só tem ela, Baby Dogecoin, pessoal. Olha o que aconteceu aqui. No mercado derretendo, né, ela veio, que eu falei, possivelmente ela pode cair um pouco mais, né, que é o que aconteceu, ela já surpreendeu a gente, já reverteu novamente, tá nessa região muito complicada dessa resistência aqui, porque é um pullback, ela rompeu pagando, agora veio pagar um pullback aqui, vamos torcer que ela consegue romper, né, mas provavelmente ela tende a cair aqui, galera, porque é uma região muito forte, olha as regiões fortes aqui, ó, tá? Só que o que acontece, galera, notícia fresquinha da hora, KuCoin, hein, galera, KuCoin, olha aqui, ó, 100 dólares para 5 vencedores, compartilhe seu jogo de clipe com moeda favorita, hein, KuCoin, memecoin, né, olha aqui. E aí, quais moedinhas aí? Tem Baby Dogecoin aqui também, ó, Baby Doge, Elon, Shiba, né, e Baby Doge no meio aí, será que vem alguma coisa aí no futuro, pessoal? Pode ser, será que influenciou nessa pequena alta aqui? Vou dar um zoom para você ver, pessoal, e cada gráfico aqui é uma hora, ó, então quer dizer, foi uma alta é muito bacana, porque cada gráfico é uma hora, e o gráfico, olha como que tá bonito, tá lindo, cara, será que é por causa disso aí ou não? Pode ser rumores? Pode, pessoal, mas já ouviu falar, é melhor se precaver, né? E olha aqui, isso aqui é muito bom, amanhã, cripto, Bitcoin, ensaia alta em um dia de anúncio sobre rumores de juros americano, né, após operar em terreno negativo durante a madrugada, principal criptomoeda mudou de rota acompanhando sinalização do mercado acionários, né, então pode ser que hoje com essa reunião que vai ter lá fora nos Estados Unidos, pode ser que tenha uma nova alta aí, em breve aí uma grande alta. E estão falando os rumores aí, galera, que o BTC já chegou no seu suporte máximo, agora tem de o quê? A reverter uma alta aí, e aí, será que vem? Então o que que eles vêm falando? Investidores globais aproveitam para comprar criptomoeda e ações antes da decisão sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, que será anunciado nessa quarta, dia 27, então tá aqui, ó, e que operava negativo nessa madrugada, agora sobe 0,8% para 21 dólares, então tá aqui, ó, 21 mil dólares. Segundo os dados da Congeco, o Ethereum ganha 3,5, então quer dizer, pessoal, pode ser algo aí que pode impactar o mercado hoje aí, hein. Então se prepare, então o momento é agora, pessoal, é agora. E o que aconteceu? Quem não comprou o Babydodge barato, comprou agora, porque pode ser uma nova alta macro aí do BTC, tá? E olha a esquema como que está. Nas últimas horas, 401, queimado, nas últimas 24 horas, 9 trilhão, muito bom. E olha como que está agora aí, tudo derretendo, pessoal. Tudo derretendo, ó. E pode ser uma pequena alta, pode ver que teve alguns aqui que já tá verdinho, ó. Então tá começando o mercado querer corrigir. Olha o BTC aí, ó, 113 aqui, tá subindo, galera. Pode ver que tá começando a ficar verdinho, só que o BTC que tem que levar ao mercado, pessoal. Se ele ficar vermelho, não adianta. E na KuCoin, olha que bacana, olha esse bonequinho aqui, tá? E esse bonequinho. Muita gente aí já começou aí a marcar. O que eu acho bacana dessa comunidade é que o pessoal vem em peso. Olha o que aqui, ó. Babydodge. 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 Fala pra mim, pessoal, essa moeda aqui é um fenômeno, galera. Ah, não estourou ainda? Ainda, uma hora ela vai estourar. E quando estourar, quem tiver fora vai choramingar. Então, se você tem oportunidade, fica no projeto, galera. Fica no projeto que ele pode mudar a tua vida, tá? E tá aqui, ó. Um desenho do cachorrinho aqui, ó. Vem falar que não é um cachorro, né? Cucu. Eu vou te proteger e jogar com tranquilidade. E jogar o quê? Metaverse aí. O que é que vem? É um jogo? O que é que é? IBTC tá... E a Babydodge tá no momento, galera. Então, o momento é dela. E a comunidade incrível. Todo mundo comentando. Ah, aqui é o Instagram oficial, tá? Eu tô no Instagram oficial da Cucu, hein, ó. É o Instagram aqui, ó. Beleza? Então, trazendo aí o... Olha aqui, ó. E a postagem aí. Sei não, galera. Não sei se pode ser aí. Se é essa pequena alta aí que a Babydodge tá começando a reagir aí. Então, se gostaram, deixe seu lá. Inscreva no canal. Onde eu compro essa moeda? Tem o link abaixo da corretora GateU. E onde eu... O nosso link do grupo aí. Tem um grupo Telegram, mais de 1.500 pessoas. Se você quer estar a par de grandes informações, novidades. É no grupo aí. Mais de 1.500 pessoas aí. Beleza? E o melhor de tudo, né, pessoal? Quem não quer aprender pra day trade, né? Futuros, ganhando dinheiro diariamente. Quem é aluno meu pegou essa entrada ontem aí, ó. Foi passada essa entrada aí, nessa queda linda aí, ó. Entrou vendido, né? E agora aqui você entra o quê? Comprado. Então, sempre trazendo novidades. Onde eu compro o nosso curso aí. Muito barato. R$197,00, pessoal. E se vocês perdem diariamente, tem o link abaixo aí do nosso curso aí. Beleza? Então, espero que vocês gostaram. Traderos. Tchau, tchau.